Mário, você tem uma outra surpresa aqui, né? Por isso é um outro vídeo. Isso! Nós estamos lançando daqui a pouquinho, já já, a nossa coleção de Underwear. É a primeira vez que eu faço uma coleção, eu já tinha feito cuecas avulsas, agora eu tenho uma coleção de 20 referências de Underwear, e a ideia é poder não fazer um lançamento na passarela. Não é muito o estilo da marca colocar modelos de cueca na passarela. Então a gente selecionou alguns convidados, algumas mídias, para poderem ver a troca de roupa, que é aí que o pessoal vai conhecer a nossa coleção, que tem vários modelos, vários padrões e várias coisas. Maravilha! Então eu vou ali para o Gogó, para o Gargarejo, para pegar os bonitões trocando roupa. Vai lá! Um beijo, querido! Obrigado! Inactivo Também a nossa Nanação originals Poderia Colocantar Perata Justo Sul Trafu Pare Essa é a coleção de cuecas do Marteeteiroz, o recheio desfila, a coleção de voces, E o golpes também. Olha a chute! 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 Dá uma voltinha! Dá uma volta! Chute! 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 Ah! Obrigado.